E aí pessoal, bem-vindo de volta ao Ranked do Tekken Revolution, como é que cês tão? Vamos lá, vamos tentar, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá fazer o que a gente tem que fazer. Gostaria muito de ganhar um Char novo. Acho que acabou, não prestei atenção, mas acho que acabou duas vezes o Gift Point lá. Two times. Pram, pram, pram. Dark Final 21 Lars do Elixir. Eu nem vi os Power, mas vai mostrar de novo, né? Power and Race. Porra toda. Aqui, 77, 74, 57. Bela Elétrica. Nossa, olha o Range daquilo. Whoa! Ah, Lightning's cruel! Travou ali, estranhamente. Laser! Nossa! Merda, errei o Punish. E eu tomei um Punish. E eu... Ai, cara. Ops. Nossa, tá horrível isso aqui Obrigado. Obrigado, deixa eu ganhar, porque tava... Tava tenso Ah, que delícia, mano Bom, já consegui o meu meio pontinho Né? Se não der erro aí, né? Ô, pelo amor de Deus, cara Nossa, a música é legal Obrigado Eu nem vi quanto de Gift Point ganhou, foi 100 Vamos lá, pro próximo Au Apareceu alguém, eu volto Finalmente Depois de 3 horas Literalmente Vocês podem ver que eu tenho até uma ficha Eu gravei uma luta e depois eu fiquei Eu não consegui mais jogar Aqui foi a primeira luta, vocês viram Depois eu não consegui mais jogar Tive que esperar Duas horas pra poder jogar Nosso adversário agora é Fairkmao 1, 2, 3 Vanquisher 129 de pau Que delícia Então O vídeo de hoje vai ter Uma luta a mais, né? Vai ter uma ficha a mais Nossa, foi sem querer Tá um lag, eu acho que é culpa minha Vai ter uma ficha a mais Nossa, mas não tava tão ruim Assim, pô Vamos deixar quieto, não vai ter uma mais Porque caiu Bom, falando do último vídeo De Tag2 Que eu postei a mensagem Do nosso, do amigo Das 3 primeiras lutas do vídeo Que ele mandou depois Foi até engraçada a história Porque Quando eu terminei o vídeo Pelo menos eu não percebi, né? Eu não recebi a mensagem E... Aí depois Eu fui Eu tive que sair, né? Minha mãe pediu fazer um negócio Levar um negócio pro meu pai E aí eu tive que sair Voltei Aí eu fui olhar aqui, né? A mensagem sempre olha, né? Tinha a mensagem do cara Eu falei Pô, você vai ficar assim fora do vídeo, né? O cara mandou Depois que eu falei lá Que foi de boa Achei de boa Travou uma hora lá Mas achei de boa, né? Da maneira do seu tempo E a primeira luta foi tranquila E aí o cara me manda uma dessas Eu tive que deixar no vídeo, né, véi? Aí a gente fez aquilo Aquela montagenzinha É engraçado O cara manda depois de duas horas Porque, tipo, eu já tinha até jogado com um cara lá Com outro cara duas vezes ainda O cara manda depois Consegui A luaia Conseguimos Depois de três Horas Agora vamos lá Vamos gravar essas cinco lutas rápidas Alexis NQN 185 de power Bob De vida pra caramba Boa ito Música Maravilha Boa Basta Verás Boa 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 We Ah, eu ia baixar e não consegui Eu sabia, mano Esse é o tipo de coisa que eu gostaria Que eu queria que ele fizesse Porque é fácil de punir Caiu a luta Eu só quero é jogar Jogar cinco zinhas e terminar Eu estou o dia inteiro Tentando gravar esse vídeo Mas eu não consigo É, parece que não foi culpa minha Tá contando um win pra mim Ai, Revolution É Miguel, mas eu não vi quem que é Eu me encargo disso Foi anunciado esses dias aí no Tekken 7 Que beleza, eu adoro esse char Esse char é lindo Mentira, eu odeio esse maluco Eu não consigo ler ali Catriel 3 Aqui punish lixo Ah, que beleza, hein Oh, beleza Morri Tem power elevado ali 45 Não é tanto Mas tem um bagulho de crítico ali Não foi punish Foi counter Porque o cara Eu vi ele apertando o botão É, pra parede Obrigado Eu estava esperando Homem Ow Superman punch Superman punch Isso não foi Punished, não pode ser Isso aí não pode ser 13 frames Você sempre faz isso, velho? É, isso foi zoado É que ele tomou uma vez, eu falei, vamos ver, né? Mesmo assim, não deveria ter feito Pelo menos eu consegui jogar uma, né? Perdi um ponto, mas consegui jogar Infelizmente eu perdi pro cara com uma tática bem falha De Miguel E aí se eu perco, o pior não é isso, né? Ah, você é... O pessoal tem costume, né? Você fala, ah, o cara era ruim porque você perdeu É, eu perdi porque eu vacilei, errei e comi bola e joguei mal, ué Sou ruim também Não é porque eu sou ruim que o cara ganhou de mim Já percebeu? Se você é ganhando um cara ruim, você não é bom Você só ganhou de um cara que é ruim também Então, não é? Então, porque eu perdi pra um cara ruim, não quer dizer que ele seja bom Aliás, porque ele ganhou de mim, não quer dizer que ele seja bom E porque eu tô falando que ele é ruim, não quer dizer que eu sou um ano de bom Também sou ruim, ele foi melhor Só que eu tô me atentando com essas coisas porque eu preciso melhorar e não ser ruim Não continuar ruim E ganhar de consequentemente um dia Ganhar de miguéis melhores que isso, né? Pelo amor de Deus Nossa, eu baixei no errado Panish! Eu amo! Nossa Ah, o Dragontail Ele tem duzentos de power, né? Porque olha esse dano Ah, apertei errado Tem duzentos de power, eu lembro Tem Olha o dano do bagulho, é ridículo, né? Sai Sai Nossa Nossa, que bicha que eu fui agora Dois Panishs perdidos, mas o Tec deu uma de UFC ali nele Boom Boom Sabe como eu chamo isso? Punish Por isso que o Heads dele não pegou É vergonha, né? Você perder com duzentos de power assim é feio, né, mano? Alguém que tem cinquenta Nossa, agora sim, mano! É isso que eu queria antes, velho Jogar Agora sim, velho Porque o dia inteiro, sério mesmo Porque o dia inteiro Eu comecei a gravar uma da tarde Que eu tentei gravar Aí depois eu tentei gravar Às três da tarde E agora são cinco É o mesmo cara Eu queria aquele Miguel lá, mano Olha, cara Já quer agarrar Já no começo do round Não acredito que ele conseguiu ainda Meu Deus Olha o dano do bagulho Ah, ele nem tava de costas Achei que ele ia vacilar Tudo bem, eu agora Eu, eu Ah, olha isso, mano Isso é muito roubo Ah, é Esqueci do red Não, o cara ganhou Exatamente, você viu O cara tomou um pau Porque não ganha jogar Ah, no último Uma luta E agora ganhou Exatamente porque Tem 200 power Porque um E dois hits ali Já estuprava E arrancava a minha vida Mas tudo bem Eu, eu ainda Perdi por vacilo meu Também Aí no primeiro round Eu fiquei dando Downford 3 ali Acho que ele tava no chão Se ele conseguiu rolar E dar um Um All-Stand Em dois ali Randonzão E me acertou Que tirou Um Uma vida Considerável, né E fora o Dragon Tail, né O bagulho é quase Impossível De ver Tira muito dano Aí você pega Os dentes de power Então, vixi E fora o red Que eu levei de bobo Porque Porque isso aqui Quando você faz aquele Lá ele tá negativo O 2, 2, 1, 2 Do LOL Então é bom Você fazer o All-Stand Em 4x4 Principalmente Nessas pessoas Desprovidas De inteligência Do jogo, né Principalmente Eu não tô falando Que Se você Defende isso Você é Desprovidas De inteligência Do jogo E que dá Pra dar Side-step Mas se alguém Que não Dá side-step E Ou Principalmente Pessoas Como eu falei Desprovidas De inteligência Do jogo Que elas vão Querer apertar Botão Porque elas Acham Que estão Estão Na vantagem Elas vão Levar Isso aqui Porque é negativo Então ela não Pode apertar Botão Que ela vai Tomar E Foi o que eu Fiz, né Porque o cara É Então Mas como Tem esse Panic Button Que chamado Head Nesse jogo Ele acabou Ignorando meu chute E me acertou O que se fosse Um tag 2 Ou qualquer Tekken Que se preze Ele não teria E tomaria Um chute Robert Gameplay Será que é um Um cara De YouTube Também Bom Ele é Savior De Nina Sem power Nenhum Punish 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 Opa Errei Punish 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 Nossa Nossa Não acredito Que ele começou Assim Não acredito Caraca Olha esse Crítico Punish 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 Não acredito Deu 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 Muito Lento Seng 2 Punish Punish Foi engraçado Essa luta Só Punish 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 Mas se eu Errei Um Punish Que eu Errei Eu fui Estuprado Porque ele Fazia um Combo Que jogava Bem longe Vinha Na Umbrada Já Na rasteira Ele é Mais esperto Um pouco Mais esperto Nesse quesito Bom Já que eu Vamos uma De ticket Esse vai ser O vídeo Mais longo Da história De Tekken Revolution Porque vai ter Três lutas Além dessas Cinco E eu Vou Ver se eu Faço mais Uma Vai ser um Saco Editar Mas Tudo Bem Eu Acho Que tem Três Nem Seis Vocês Vão Ver Vou Colocar No Começo Porque Foi Eu Acho Que Teve Uma Que Caiu Não Lembro Se Teve Mais Que Caiu Manja De Punish Exatamente Exatamente Eu Tento Cara Nem Todos Valeu Só Vacilei Um Punish Ali Que Eu Abaixei Certo Mas Eu Fiz O Wallis Sand 2 Ele Continua String Acabou Sendo Mais Rápido Se Eu Tivesse Dado Wallis Sand 1 2 Que É 13 Frames Pegava Fácil Mas Sendo Sendo Inscrito Se Inscreve No Canal Eu Queria Só Pedir Desculpa Que No Final Do Vídeo Apareceu Uma Luta Que Foi O Fang Faz Lagada Pra Caramba Mas Eu Ganhei Mas Eu Tive Que Cortar Porque Não Gravou Inteira Porque Eu Fiquei Tentando Gravar Então Gravei Uma Parte Gigante De Espera E Acabou Acabando Esse Passo Do Pendrive Acabou Replay Infelizmente Vai Ficar Sem Mas Vocês Não Perderam Muita Coisa Não Foi Uma Luta Horrível Aquele Fang Básico Lá Uns Golpes Adratórios Red E Aí Juntou Lag Mas Eu Consegui Ganhar Não Sei Como Até O Próxim Vídeo Muito Obrigado Por Assistir Até O Próxim Vídeo Como Eu Falei Até O